Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Nessa primeira aula eu vou fazer a correção da atividade com vocês. Porém pessoal, eu tive um imprevisto na última aula, não teve o vídeo, mas foi uma atividade. Então o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo aqui? Eu vou corrigir duas atividades, tá bom? Eu vou corrigir a atividade referente ao dia 4 do 6, que foram quatro questões, e vou corrigir a atividade da aula passada, tá bom? Então nesse vídeo aqui eu vou fazer a correção de duas atividades. Bom, então muita atenção aí na aula, muita atenção na explicação, que é fundamental para o entendimento de vocês. Então, atividade do dia 4 do 6, tá ok? Diz assim, ó, constitui o que é socialismo, né? Então, vamos tentar entender o que que é socialismo. Então, como eu falei com vocês, socialismo é um sistema econômico, tá? Adotado aí por muitos países, que visa aí uma construção de uma sociedade igualitária, não havendo ali divisões de classes, não tendo ali uma desigualdade na sociedade, ou seja, o socialismo é um sistema político que busca, então, criar uma necessidade igualitária. Na segunda questão, diz o seguinte, mencione o que foi o marco dessa sociedade igualitária. Então, o sistema socialista, ele teve seu ápice, né? Teve seu grande crescimento durante, com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no caso foi a União Soviética em 1922. União Soviética surgiu a partir de um grupo de países, a partir de um grupo de pessoas que conseguiu tombar o ditador Kizar Nikolai II durante a Revolução Russa, e com a queda do ditador Kizar Nikolai II, o grupo de pessoas denominados soviéticos assume o poder, e essas pessoas criam esse sistema igualitário, cria ali, então, a União Soviética, né? A terceira questão, pessoal, ele falou sobre socialismo, socialismo real, né? Socialismo real. Explicando o que é esse socialismo real. Então, dois países adotaram esse socialismo real. Esse socialismo real foi um socialismo estabelecido após o fim da da Segunda Guerra Mundial, entre China e Cuba. Porém, esse modelo de socialismo, os trabalhadores não estavam no poder. Estava tendo uma diferença entre a classe trabalhadora, por mais que estejam ali numa sociedade igualitária, mas há um poder soberano, um governo soberano, sobre essa classe de trabalhadores. Ou seja, esse socialismo real tem como ideia um governo dominando uma sociedade igualitária. hoje, hoje, nós temos aí China e Cuba como países socialistas, e logo abaixo, eu vou ir pedindo para você fazer na quarta questão as características desse sistema socialista. Então, o sistema socialista, ele tem aí uma sociedade, uma economia planificada, ele tem uma igualdade social, ele tem uma centralização política, e tem um consumo sem estímulo. Então, essa é a ideia aí do sistema socialista. Economia planificada, o Estado controlando os meios de produção e sociedade igualitária. Os trabalhadores têm todo um cenário igualitário perante o governo, ou seja, a sociedade ali não tem pessoas melhores nem piores. Centralização da política, ou seja, é um partido único, o consumo sem estímulo, não há ali intenção de estabelecer propaganda, consumo, comércio em larga escada, ok? Vou fazer agora a correção da atividade da semana passada, só vou pegar aqui as questões, só um minutinho. Vamos lá, atividade do dia 10, foi enviado no dia 10, foi enviado para o dia 10, né? Da semana passada. Diz assim, ó, faça um quadro em seu caderno e coloque de um lado características do capitalismo e do outro as características do socialismo, tá bom? Então, vocês vão lá no livro de vocês e vão analisar as características do sistema capitalista. Se eu consigo achar aqui rapidinho, pra vocês não terem dúvida. Só voltar um pouquinho aqui a página, o mapa. Características do sistema capitalista, bem acima. aqui, ó. Então, nós temos essas características do sistema capitalista. Então, de um lado, vocês vão colocar essas características, produção para mercado, trabalho assalariado, propriedade privada dos milímetros de produção, dívida, divisão da sociedade sem classe, divisão do trabalho, tendência e expansão ilimitada, produção e mundialização do mercado e desigualdade social. Então, de um lado, você vai colocar essas características e, de outro lado, vocês vão colocar as características do sistema socialista, as quatro que eu mencionei anteriormente. Vamos só voltar lá pra não ter dúvida. Então, vamos lá, a sociedade socialista, as características daqui, de um lado, o sistema capitalista, do outro, essas características do sistema socialista. Economia planificada, igualdade social, centralização da política e consumo sem estímulo. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão. Analise a página 21 e aponte quatro fatores que levaram o declínio do sistema socialista. Então, vamos lá na página 21. Então, eu tenho aqui quatro elementos importantes que levaram ao declínio da União Soviética, os fatores que levaram ao fim da União Soviética. Então, o que aconteceu com o sistema socialista? O socialismo não conseguiu concorrer com elevado nível tecnológico, ou seja, não tinha na União, não estava tendo na União Soviética um desenvolvimento tecnológico, lembrando que eles estavam muito preocupados com atividades bélicas e também equipamentos espaciais para disputar com os Estados Unidos. A agricultura passou a apresentar baixo índice de produtividade. Então, pobreza, fome, falta de alimento passou a ser um problema na União Soviética. Parque industrial sucateado, voltado para, principalmente, indústrias pesadas e incapazes de superar a necessidade de bens de consumo da população. Ou seja, a indústria não estava atendendo a demanda populacional, os produtos estavam sendo fabricados de baixa qualidade, as pessoas estavam recebendo produtos que não estavam sendo duradouros. Então, isso também gerou uma crítica para o governo socialista, tá bom? E, além disso, minorias étnicas da União Soviética e de outros países socialistas, como Hungria, Tcheklováquia e Yugoslávia, eram reprimidas ao longo das primeiras manifestações de insatisfação, e esses grupos passaram a se organizar e demonstrar mais força até o ponto em que o Estado perdeu o controle. Ou seja, minorias étnicas contra o governo soviético começaram a surgir e isso também enfraqueceu a União Soviética, chegando ao seu fim em 1991. Então, esses fatores levaram ao fim da União Soviética, tá bom? Faço uma pesquisa e cite os países que faziam parte da União Soviética. Então, vocês vão pesquisar para mim esses países que faziam parte da União Soviética, tá bom? Então, vocês vão apontar lá para mim sobre esses países, lembrando que esses países, eles se tornaram capitalistas, 15 países que faziam parte desse sistema socialista, então, isso acabaram gerando ali muitos problemas, pois esses países ficaram enfraquecidos. Quarta questão, cite os países que atualmente ainda adotam o sistema socialista, nós temos aí China, mas China tem um sistema duplo, ela tem uma economia capitalista, mas uma política socialista, e Cuba, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou gravar o vídeo da aula falando sobre geopolítica global, bipolaridade e multipolaridade, tá ok? Muita atenção nessa aula também, obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, Itamuano. Tchau. 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 Tchau.